Eu não me dei bem Eu não fui feliz, não me arrependo do que eu fiz Mas não foi nada do jeito que eu quis Eu não gostei, mas eu não morri Eu demorei para digerir o tempo gigantesco que perdi Não penso mais, pois nada traz De volta o que se passou lá atrás Se eu não prestar bem atenção Se eu me deixar pela emoção Eu vou ficar, seja onde for De saco cheio e de mau humor Se eu não quero, acaba aqui Se eu não choro, eu só posso rir Pra não ficar, seja onde for De saco cheio e de mau humor Não me dei bem, eu não fui feliz Não me arrependo do que eu fiz Mas não foi nada do jeito que eu quis Eu não gostei, mas eu não morri Eu demorei para digerir o tempo gigantesco que perdi Não penso mais, pois nada traz De volta o que se passou lá atrás Se eu não prestar bem atenção Se eu me deixar pela emoção Eu vou ficar, seja onde for De saco cheio e de mau humor Se eu não quero, acaba aqui Se eu não choro, eu só posso rir Pra não ficar, seja onde for De saco cheio e de mau humor De saco cheio e de mau humor Se eu não prestar bem atenção Se eu me deixar pela emoção Eu vou ficar, seja onde for De saco cheio e de mau humor Se eu não quero, acaba aqui Se eu não choro, eu só posso rir Pra não ficar, seja onde for De saco cheio e de mau humor De saco cheio e de mau humor Obrigado.